Música Sancionada a lei do ICMS Educacional. Como apresentar um projeto de iniciativa popular? Você sabe? E ainda mais detalhes sobre a participação da Alesc na Comissão de Auditoria do Voto Eletrônico. Estamos chegando com a primeira hora desta segunda-feira, 29 de agosto. Música Olá, bom dia. Eu começo hoje com uma pergunta. Você sabia que todos nós podemos apresentar um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa? É um direito que está previsto na Constituição. Então, preste atenção na reportagem da Maria Helena Sares. Ela vai explicar como isso é possível. A população também tem a chance de propor leis. Para isso, é preciso conseguir em torno de 54 mil assinaturas em favor de uma proposição. É o equivalente a 1% do total de eleitores do Estado. Em 2010, o Parlamento catarinense recebeu o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Na época, 48 mil cidadãos aderiram ao abaixo-assinado, pedindo que os parlamentares acatassem o anteprojeto de lei orgânica que propôs a implantação da Defensoria Pública do Estado, órgão previsto na Constituição Federal. Deu certo. O Poder Executivo encampou a ideia. Enviou um projeto de lei com este objetivo, para que a matéria estivesse de acordo com a Constituição. E em 2012, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Defensoria, que assegura o direito à assistência jurídica integral e gratuita para a população de baixa renda. Antes, Santa Catarina contava apenas com a Defensoria Dativa oferecida pela OAB. A professora universitária e pesquisadora Maria Aparecida Luca Calvila foi uma das líderes do movimento para a criação do anteprojeto entregue no Parlamento em 2010. Ela conta que a sociedade e os movimentos populares começaram a se mobilizar cinco anos antes da proposição chegar à Assembleia. Criamos site, buscamos apoiadores, a sociedade civil se uniu a nós em prol da socialização desse direito que vinha sendo sonegado. A partir de então, começamos a trabalhar com caravanas da cidadania, com atividades nos semáforos, nas praças. Foi uma organização intensa, em que nós conseguimos não só multiplicar a informação, mas também sensibilizar a sociedade sobre a importância desse direito. Hoje, Maria Aparecida atua como ouvidora geral externa da Defensoria Pública. A professora passou em um concorrido processo seletivo para o trabalho temporário, que permite a ela ver mais de perto o sonho concretizado. Um objetivo importante foi alcançado, a mobilização social, a participação social e o efetivo protagonismo da sociedade civil em dizer assim, nós queremos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é importante para o Estado de Santa Catarina e para a consolidação do Estado Democrático Brasileiro. O Defensor Público-Geral do Estado, Renan Soares de Souza, destaca a importância do órgão que foi criado em Santa Catarina graças à mobilização popular. Não existe sistema de justiça e tão pouco cidadania se não existir Defensoria Pública. É um dos grandes pilares do sistema constitucional, porque é um serviço de natureza gratuita, estabelecido, daqueles que mais precisam do Estado, que são as pessoas vulneráveis. Doze anos depois que o primeiro projeto de iniciativa popular chegou ao Parlamento catarinense, outras proposições já foram apresentadas pela sociedade. De acordo com o Regimento Interno da Assembleia, as sugestões que partem de movimentos organizados seguem para a Comissão de Legislação Participativa. Se receberem parecer favorável, são transformadas em projeto de autoria da Comissão, que é encaminhado à mesa para tramitação. Já as sugestões que recebem parecer desfavorável são arquivadas. E foi sancionada pelo governo a lei do ICMS Educacional. O projeto, que foi aprovado no Parlamento, prevê a ampliação do repasse de recursos para a educação nos municípios. O Executivo Estadual sancionou a lei que trata do ICMS Educacional em Santa Catarina. Ele modifica a distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% deste montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade, 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS Educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina. Porque, a partir de agora, nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais, de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós conseguimos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos que Santa Catarina merece. O objetivo é aperfeiçoar o repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices da educação receberão mais dinheiro. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com dinheiro que já tem e estimular novos investimentos. Esse projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano em um grupo de trabalho, governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. Na semana passada, não sei se você lembra, nós mostramos uma reportagem sobre a assinatura de um memorando entre TRE e Assembleia, que formalizou a participação do Parlamento na Comissão de Auditoria do Voto Eletrônico. Hoje, a gente vai voltar ao assunto. E quem traz mais informações é o jornalista da Agência Aérea, Marcelo Espinosa. Oi, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha a TVA. Na semana passada, o Primeira Hora noticiou o acordo, um entendimento assinado entre o Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa para a realização de auditoria das urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição de 2 de outubro, primeiro turno, e 30 de outubro, o segundo turno. O que significa a assinatura desse entendimento entre o Poder Legislativo e o Judiciário Eleitoral? O objetivo é dar mais transparência à questão das urnas eletrônicas, mostrar que realmente elas são confiáveis, que o sistema tanto de votação quanto de apuração é confiável e seguro. O que vai acontecer no dia 2 de outubro aqui na Assembleia? Enquanto os eleitores vão às milhares de sessões eleitorais votarem, aqui haverá uma simulação com algumas urnas eletrônicas em que a pessoa será filmada votando na urna eletrônica e, ao mesmo tempo, será filmada mostrando o voto na cédula de papel. A cédula de papel será depositada em uma urna convencional e os votos da urna eletrônica serão totalizados. Ao final, os resultados têm que bater. Tem que ser o mesmo da cédula de papel e da urna eletrônica. É nisso que a justiça eleitoral mostra a confiabilidade do sistema de votação. E por que vai ser filmada essa votação? Justamente para evitar que alguém, ao votar na cédula de papel, de forma má-intencionada, vote em um candidato e na cédula, aliás, na urna eletrônica, vote em outro, para causar aí uma disparidade nos resultados. Lembrando que essa eleição, essa simulação de voto, essa auditoria que será realizada aqui na Assembleia, no dia 2 de outubro, ela é, digamos assim, uma simulação. Ela não valerá para a contabilização dos votos para presidente, senador, governador, enfim, no dia que as pessoas forem votar no dia 2 de outubro. É apenas um simulado para mostrar a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Lembrando, né, Cláudio, sempre bom destacar que a urna eletrônica é um produto catarinense. Afinal, foi aqui, em 1989, que o então juiz eleitoral da comarca de Brusque, Carlos Prudêncio, com um microcomputador adaptado, realizou a primeira simulação de votação eletrônica em uma única sessão eleitoral lá em Brusque. Alguns anos depois, em 1995, em Chaxim, foi realizada a primeira eleição no Brasil totalmente eletrônica. A tecnologia avançou bastante e, nos anos 2000, a gente pôde votar 100% eletronicamente. É com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. Valeu pelas explicações. A seguir, a previsão do tempo e a volta do programa Em Discussão aqui da TVA. Olha o Marcelo aí de novo. Até já. Voltamos com o Primeira Hora nesta segunda-feira. Vamos, então, de previsão do tempo e, depois de muito calor, ontem foi dia de temperaturas mais amenas e o início da semana não será diferente. A segunda amanheceu gelada, hein, gente? 9 graus às 5 horas da manhã. De acordo com a Ipagre-Cirã, pela manhã, chuva isolada no Planalto e também no litoral norte. No decorrer do dia, sol com mais nuvens no leste do estado. No oeste, máxima de 16 graus. E olha só, mínima de menos 1 grau. Na Serra, 17, mínima de 0 grau. No sul do estado, 14 graus. Aqui na Grande Florianópolis, a temperatura máxima não passa também dos 17 graus. Vale do Itajaí, 16 e norte, 17 graus. Mudando de assunto, Santa Catarina foi o primeiro estado do país a emitir a nova carteira de identidade. Desde novembro do ano passado, o serviço já está disponível. Mais de 400 mil novos modelos já entraram em circulação. O novo documento, parecido com uma carteira de motorista, tem como grande diferencial o número único, igual ao do CPF, o Cadastro de Pessoa Física, de cada cidadão. Também tem um QR Code para facilitar a autenticação do documento. A carteira nova, por ter um número único nacional, ela dificulta a fraude por estelionatários. Então, atualmente, no Brasil, fruto das legislações anteriores, você pode ter até 27 carteiras de identidade com numerações diferentes. E para fazer carteira de identidade, basta uma cestidão de nascimento, que é um documento público que qualquer pessoa pode pegar. A partir do momento que todos os estados entrarem nesse novo modelo de carteira de identidade, o cidadão que efetivamente fizer a carteira de identidade num estado, os outros estados vão ter acesso a essa informação. E aí, se o cidadão, esse cidadão, tentar fazer uma carteira de identidade em outro estado, com outro dado, ele vai ser pego em flagrante e preso pelo crime de estelionato. Agora, um recado bem importante para aposentados e pensionistas. Os segurados do INSS terão outras alternativas para comprovar a vida. Antes, era obrigatória a presença física nas agências ou nos bancos, onde o benefício pode ser recebido. Então, fique atento à reportagem de Rubens Cardiga. Desde fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, tem novas regras para a prova de vida dos segurados. Não é mais necessário sair de casa para comprovar o direito aos benefícios de aposentados e pensionistas. Com essas alterações, a Autarquia Federal não pode mais exigir que a prova de vida seja feita nas agências da Previdência Social ou nos bancos que pagam os benefícios aos segurados. E o processo pode ser feito de forma digital. Na prática, o INSS é que fica responsável por fazer o cruzamento de informações para confirmar que o titular do benefício continua vivo. No intervalo entre um aniversário e outro, a Autarquia tem a obrigação de encontrar alguns dos atos previstos na nova regra, seja em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou mesmo na própria base de dados do INSS. As alternativas para fazer a prova de vida são, pelo aplicativo Meu INSS, realizar empréstimos consignados por reconhecimento biométrico, perícia médica por telemedicina ou presencial no sistema público de saúde ou rede conveniada. Também funcionam como prova de vida a vacinação, cadastro nos órgãos de trânsito ou segurança pública, atualização do cadastro único, votação nas eleições, emissão de passaporte, carteira de identidade, de motorista, de trabalho, alistamento militar, entre outros. A lista completa pode ser conferida no site da Autarquia, meuinss.gov.br. Para encerrar, um convite aí para você. A gente já falou da retomada de alguns programas aqui na TVA. E mais um volta na nossa grade de programação, em discussão com convidados e temas bem atuais. Olha só esse assunto, dependência tecnológica. Vale para todos nós. Você aí que está só me assistindo, ou você também está no celular ou está no computador. Consegue ficar alguns minutinhos aí sem usar a internet? Então vale refletir, não é mesmo? Isso tudo vai estar em pauta no programa. Acompanhe aí no trechinho. Começamos pela TVA ou mais uma edição do programa em discussão. E o tema do nosso debate hoje é a dependência tecnológica. Algo muito amplo. Afinal, a tecnologia está sempre e cada vez mais inserida no nosso dia a dia. Nós temos como convidados hoje a pedagoga e psicopedagoga Márcia Fiates, o professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina, Andrei Maier, e a psiquiatra Deise Mendes Porto, que também é presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Quais são as principais consequências que a gente já pode detectar nessa questão da dependência tecnológica? Em critérios muito parecidos com as outras dependências, com perda de controle do uso, com prejuízo nas relações sociais e nas outras áreas da vida. E quando a gente fala de dependência de tecnologia, a gente pode avaliar isso em duas óticas, né? O imediatismo, que é difícil se manter numa atividade por muito tempo. Na nossa família e meu marido, a gente conversa muito sobre o uso da tecnologia entre a gente e também com as crianças, né? Já fazem dois anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com redes sociais. Então eu passo a maior parte do meu dia aqui no meu celular, trabalhando, produzindo conteúdo, dependendo de internet e da tecnologia, né? Você pode assistir a esse programa, revê-lo, no canal da Assembleia do YouTube, que você acessa por meio do endereço arroba Assembleia SC. Olha a gente usando a tecnologia a nosso favor. Obrigada, Marcelo. De novo. Está aí uma boa pedida, hein, gente? Para hoje à noite, então não perca. Uma boa semana para todos nós. Até amanhã ao vivo, às 8 horas. Eu te espero. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho